Música Novinha vem por cima cabalgando na piroca Ela mexe o bumbum no ritmo, ela tá na onda Ela é espetacular, essa boca de aparelho Ela é espetacular, essa boca de aparelho Ela quica com as duas mãos no joelho Ela quica com as duas mãos no joelho Ela quica, quica, quica com as duas mãos no joelho Ela quica com as duas mãos no joelho Ela quica, quica, quica com as duas mãos no joelho E aí o DJ Wara sem ficar Tá vindo pesado e vó suruba de levante Novinha vem por cima cabalgando na piroca Ela mexe o bumbum no ritmo, ela tá na onda Ela é espetacular, essa boca de aparelho Ela é espetacular, essa boca de aparelho É ela quica com as duas mãos no joelho Ela que caca as duas mãos no joelho Ela que caca as duas mãos no joelho